Galera, rapaziada, eu li aqui um artigo, galera, sobre inveja. Galera, eu achei muito massa demais essas informações, tá? Que eu aprendi nesse artigo e eu quero compartilhar ela com vocês aqui, tá? A primeira coisa que você costuma ter facilidade para identificar a inveja na vida de alguém, também, então se você não sabe, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que você vai aprender aí nove sinais que pessoas invejosas emitem, tá? É isso mesmo, toda pessoa que é invejosa, galera, ela emite sinais que, se você tiver o conhecimento, você vai identificar que aquela pessoa, ela é uma pessoa invejosa. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo no canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva, deixa o like e também o seu comentário. Eu quero que você comentem aí se você gostou desse conteúdo, dessas informações que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos direto aqui o assunto, galera. Vamos, sem enrolação, gente, eu achei isso aqui incrível, tá? Isso aqui é uma forma, porque, galera, a inveja, ela está presente na vida de qualquer pessoa, tá? Se você não tiver, se você não aprender a dominar, controlar isso aí, tá? Ela vira uma doença, entendeu? Então, é uma forma de você, o conhecimento, é uma forma de você se proteger dessas pessoas, que às vezes você está se relacionando, você com alguém, e você pensa que essa pessoa, você não consegue identificar se ela realmente, ela está perto de você porque gosta de você, se ela torce pelo teu sucesso ou não, e, de repente, é alguém que está ali com uma inveja camuflada e você não sabe. Então, fica aqui que você vai ficar sabendo que eu achei muito top demais esse artigo que eu li aí e eu disse, cara, eu vou ter que compartilhar isso com a galera que segue, que me segue no canal, beleza? Então, a primeira coisa aí é, se você, né, você costuma ter facilidade para identificar uma pessoa invejosa, tá? Foi a primeira palavra que eles soltaram lá nesse artigo, de cara, meu, que coisa, que às vezes você, com a maturidade, quem já passou, né, já tem uma certa, passou dos 40, então você tem uma facilidade de perceber, de discernir, tá? Mas tem pessoas que não têm, galera, elas não conseguem. Então, nós vamos aqui, ó, conhecer os sinais que as pessoas invejosas emitem é uma forma de se proteger, tá? Não é que você agora vai pegar e excluir a pessoa, mas é uma forma de você se proteger, de você se blindar, né, contra esse sentimento que é maligno, tá? O que é inveja, galera? A inveja é um tipo de angústia que alguém sente, tá? Ao ver que outra pessoa tem algo que ela gostaria e não tem. Tipo, ela quer estar no mesmo patamar que você, que você tá, mas ela não tem e com isso ela passa a ter esse sentimento de inveja, tá? Primeira, olha aqui, ó, por que sentimos inveja aqui, ó? A inveja segue adiante de uma percepção de desigualdade. Tipo, às vezes alguém se sente, né, inferior a alguém porque você consegue evoluir e aquela pessoa não consegue acompanhar e isso nasce esse sentimento aí de desigualdade, né? Um sentimento de injustiça, né, também por ter, alguém ter cometido uma injustiça com ela, mas é por aí, tá? Olha aqui, ó, vamos aqui, ó, o primeiro aqui, ó, demonstra incômodo, é o primeiro sinal aí, ó, pra você entender aqui, ó, ela demonstra incômodo, tipo, ela demonstra inquietação, é com sucesso à lei. Tipo, a pessoa que é invejosa, ela tá sempre incomodada com o sucesso de outra pessoa, tá? Ela não fica contente, guarda aí o primeiro sinal, tá? Fique alerta, pode ser um sinal de inveja, tá? Parece estar o tempo todo em uma competição, tudo é motivo para competição, tentando superar, tipo, quando você vê alguém que, cara, que ela tá contigo, tudo que tu faz, ela quer competir contigo, tá? Fica esperto aí, entendeu? Fica esperto que isso aí já é o primeiro sinal, tá? De competição, de... Entendeu, galera? Competição e tentando suprir, ela quer tentar suprir uma insegurança nela, entendeu? Então fica aí o primeiro aí, o segundo, né? É, o primeiro é demonstra incômodo, o terceiro, o segundo é... Mostra o tempo todo que está em uma competição com você, o segundo. Já o terceiro aqui, galera, o terceiro, emite as ações das outras. Olha só isso aqui, ela emite... Ela imita, melhor dizendo, ela imita ações das outras pessoas. É, imitando, é com frequência, tá? Tipo, ela tá sempre imitando as outras pessoas aqui, ó. O quarto, ela faz comentários negativos sobre terceiros. Com frequência. Tipo, se você tá com alguém que você convive e ela vive o tempo todo fazendo comentários negativos de outra pessoa, tá? Direto, com frequência, que às vezes você faz um comentário, né? Alguém chega e às vezes surge de uma forma natural. Agora aqui, o artigo tá dizendo aqui que é quando a pessoa, ela faz comentários negativos sobre terceiros com frequência. Entendeu? Isso aí já é um sinal de inveja. Tá? Vamos aqui para o... Esse aqui que eu... O último foi o quarto. O quinto. Se vangloria ao máximo dos seus feitos. Tipo, alguém que vive se gloriando, entendeu? Se exaltando dos seus feitos, do que ela faz. Entendeu? E automaticamente ela sempre despreza o que os outros fazem, nada é bom. Entendeu? Ó. Se vangloria ao máximo dos seus feitos e conquistas. Fica esperto aí. O sexto demonstra satisfação quando alguém... Ó. O sexto demonstra satisfação quando alguém... Quando algo, melhor dizendo, de ruim, acontece a um terceiro. Ó. Quando você vê alguém que aconteceu algo ruim na vida de alguém lá e você vê que a pessoa tem satisfação nisso. Ela não é uma pessoa boa, galera. É um sentimento de inveja. Tipo, ela tá tossendo lá pra que a vida da pessoa dê errado. Entendeu? Sétimo sinal aí. Tenta tirar o crédito do sucesso dos outros. Isso aqui foi o que eu achei mais top. Foi isso aqui. Ela tenta tirar o crédito do sucesso dos outros. Ó. Por exemplo. Ele diz aqui, ó. Comprou um carro novo. Mas financiou em inúmeras parcelas. Tipo, não fica feliz com a conquista dos outros. Os méritos dos outros. Entendeu? Tipo, a pessoa foi lá, cara. Batalhou. Né? Se ela parcelou, porque ela tem condições. Ela tem condições de pagar a parcela. Beleza? Então, você tem que pedir a Deus, Senhor, abençoe que nunca falte o dinheiro dessa pessoa aí, desse meu amigo, desse meu colega, dele pagar a prestação do carro dele. Mas não. Ela comprou, mas é financiado. Tipo, já tá um sentimento de inveja tossendo que dê errado. Entendeu? Olha outro exemplo aqui, ó. Comprou uma casa nova. A casa, tipo, é linda. Mas é alugada. Tipo, ela chega, faz um elogio que a casa que a pessoa tá morando é uma casa linda, maravilhosa, bonita. Mas no final, o sentimento de inveja flui. Entendeu? Diz, mas a casa é linda, mas é alugada. Não é dela. Cara, que meu Deus do céu. Que Deus proteja a gente aqui, ó. Fala também aqui, ó. Outro exemplo aqui. É tipo alguém que tá gordo. Alguém que tá gordo aqui, ó. Ela fala... Ela emagreceu. Ela tava gorda, emagreceu, mas também foi porque fez uma cirurgia. Nunca reconhece, galera, que não dá crédito de maneira nenhuma para o sucesso dos outros. Entendeu? Tá? Oito aqui, ó. Faz pergunta desconfortável sobre as conquistas alheias. Já pensou? Olha, faz perguntas, perguntas desconfortáveis sobre as conquistas alheias. Meu, quando você vê alguém bisbilhotando, curioso, querendo saber, doutor, se protege. Entendeu? Que não é um bom sinal. Entendeu? Aí ele tá aqui. Ó, por exemplo. Eu sei que o chefe te deu um aumento. Mas você é muito amiga dele. Ou amigo dele. Entendeu? Eita, Deus, que Deus protege a gente aqui, ó. É, mas você também é muito amiga dele, né? Amigo dele. O último sinal de quem sente inveja. Tipo, a pessoa que, às vezes a pessoa lá é uma pessoa até a pessoa do bem. Pessoa super gente boa, mas ela trabalha. A pessoa invejosa, ela trabalha o tempo todo pra ver o teu mal. Entendeu, galera? O tempo todo, tá? Ela age de modo a prejudicar aquele de quem ela tem inveja. Porque, cara, ela nunca vai torcer pelo teu sucesso. Então, fica aí, ó. Ó, outra dica aqui, tá? Pra você nunca comentar sobre a sua vida pessoal pra esse tipo de pessoa, tá? A vida pessoal e profissional. Entendeu, galera? Tipo, você com esses sinais que eu tô passando pra vocês aqui. Você consegue identificar, né? Que a pessoa, ela emite esses sinais. Você já se blinda. E, pra encerrar aqui, é não comente sobre a sua vida pessoal ou profissional pra ela. Entendeu? Não faça isso. Aí eu separei aqui, tá? Pra gente encerrar o vídeo aqui, pra não ficar muito longo. É uma palavra que tá lá em Provérbios. Salomão. Um dos homens mais ricos que já existiu. Que a Bíblia fala que não há ninguém rico e com tanta sabedoria igual o Salomão. E ele escreveu, galera, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Cara, isso aqui é incrível. Ele diz assim, ó. Falando sobre a inveja. A inveja é a podridão de nossos ossos. Cara, que... Olha só o nível que ele classifica aqui a inveja. Salomão classifica, ele diz, a inveja é a podridão de nossos ossos. O que que Salomão tava querendo dizer com essa palavra aqui? O que que ele tá dizendo, melhor dizendo? O que que ele tá dizendo aqui? O que que ele tá ensinando aqui nessa passagem da Bíblia aqui de Provérbios 14, 30? Ele está dizendo que a pessoa invejosa, ela está doente. É uma pessoa que ela está doente e que ela precisa de tratamento, se curar. Isso não é normal. Entendeu? Aí ele diz aqui que é uma doença física, é uma doença emocional e também uma doença espiritual. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje aqui. Eu tinha que compartilhar porque conhecimento, ele é poder, tá? Então, eu gosto muito de aprender e todas as vezes que eu aprendo algo, eu gosto de compartilhar aquilo. Eu não fico só pra mim, tá? Porque isso, eu espero que esse vídeo possa ajudar você aí, tá? A você a se blindar, a você ficar esperto, entendeu? Com as pessoas que vivem ao teu redor. E é isso aí, galera. Um forte abraço pra todos que saem do canal. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui. E...